Prof, alguma pergunta para ele? Pode começar, sua vez agora. Foi aquela coisa assim, né, Lucas? O melhor caminho é realmente esse, né? Então eu vou me dedicar e vamos lá e vou fazer acontecer. Não foi mais ou menos isso que você pensou? Sim. E assim, eu venho de um círculo de amigos que já faziam provas, né? Eu acho que isso também de uma certa forma me incentivou, né? Eu já tinha visto o resultado de outras amigas que já foram aprovadas em concursos, seletivos. E aí eu pensei, ah, quero isso para mim também. E Lucas, se você puder compartilhar um pouco com o pessoal, como que foi o teu processo de estudos? Eu estava aqui comentando, enquanto você estava entrando aqui na live novamente, que você era um aluno na mentoria que se destacava por cumprir as metas, além daquilo que a gente propunha para você fazer, né? Então você várias vezes comentou comigo, prof, eu estou indo além, eu estou fazendo mais, eu estou resolvendo mais questões do que é para resolver, eu estou fazendo mais metas por dia do que é para fazer. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que foi esse teu processo de estudos, desde o início lá da mentoria, como é que você foi evoluindo, enfim, como que você se preparou de uma maneira geral para esse concurso que você conseguiu, né, esse êxito maravilhoso aí em primeiro lugar? Tá. Na verdade, eu decidi estudar para esse concurso no dia 4 de janeiro, né? Eu lembro que eu estava aqui em casa, foi na época, assim, do ápice do desespero, eu já estava no décimo período, não tinha formado ainda, aí eu decidi procurar na internet, né, concursos abertos para psicólogo, e aí vi esse de BH, a primeira página do Google estava o do Psicologia Nova, né, aí eu cliquei, o curso não tinha sido lançado ainda, eu lembro que lançou em 11 de janeiro, aí eu vi o curso, me interessei, e na época eram 11 vagas. A mamãe, eu estava na cozinha até com a mamãe, aí eu falei assim, mãe, tem esse concurso aqui, o que a senhora acha? Ela falou assim, você que sabe. Aí eu falei, são 11 vagas, eu posso ficar na décima primeira, não tem problema com isso, não tem problema com o Estado, eu só quero uma. E aí eu comecei a estudar, né, comprei logo o curso depois, ela aprovou, comprei o curso, e fui estudando. Quando estava mais ou menos um mês de curso, eu estava dando assim, meu máximo, né, às vezes eu baixei 8 horas por dia, só que 8 horas, não, mas eram 8 horas que não eram, 8 horas produtivas, né, assim, eu estava me desgastando, não façam isso em casa. E aí, depois de um mês, foi que lançou, né, a questão da mentoria e tal, eu vi, também não conhecia, não conhecia Psicologia Nova ainda, ainda bem que eu comecei por aqui. E aí eu falei, e aí a professora sabe que eu sou muito assim, com concorrentes, eu tenho uma nóia com concorrentes. E aí, vendo as questões da mentoria, eu pensei, né, se eu não entrar, um concorrente meu vai entrar. E ele vai passar na minha vaga, vai entrar na minha frente, e vai conseguir a minha vaga. Embora eu achasse que eu estava arrasando, né, com 8 horas por dia, eu não estava. Eu disse, eu vou fazer aqui só porque eu acho que um concorrente vai conseguir uma vantagem, uma questão, e uma questão vai mudar a minha vida. Aí eu entrei, né. Profe, direciona aí, que eu acho que eu já saí da... Não, vai, continua, que eu estou adorando te ouvir. Vai lá. Tá, aí, assim, nesses estudos para essa prova, aconteceu tantas coisas. A professora Monique viu no privado dela. Eu chorava demais. E aí eu sei que estudou... Eu contratoi a mentoria, então, para esse concurso de BH. Eu disse, não, eu vou estudar para esse concurso, se eu passar nesse concurso, eu não quero ver nunca mais livro não relacionado a concurso, porque é horrível. Estudar para concurso não é bom. Qualquer coisa é melhor, eu vou estudar para o concurso. Até lavar uma louça. Qualquer coisa é melhor. E aí, eu sei que dias depois, revogaram todas as vagas de 40 horas. Nossa, eu fiquei arrasado. Arrasado, porque eu já tinha comprado o curso, tinha pagado a mentoria, que é um valor significativo para mim. Vale a pena, mas é um valor significativo para mim. E eu disse assim, agora, o que é que eu vou fazer? Lembra disso, prof? Lembra disso? Desse rolo que deu na prefeitura? Lembro, lembro. E eu não sabia mais, porque eu tinha contratado a mentoria para isso. Como ia abrir uns concursos aqui, que nunca abriram também no Piauí, na área da saúde? Eu falei assim, é, professora, me desculpa, mas a gente tem que mudar o cronograma para a área da saúde, porque BH já deu para mim. Só tem vagas de 20 horas e não compensa. Eu saio daqui para BH com esse salário. Aí ela, não, meu querido, sem problemas e tal, a gente muda, eu, ok. Aí eu fiquei, eu acho que mais ou menos, uns 20 dias estudando para a área da saúde. Eu ainda tinha, assim, eu não sei se eu tinha esperança de ir, mas eu ficava naquela, né? Eu estava priorizando os conteúdos da saúde, os que batiam com o edital de BH. E aí eu já tinha feito mapas mentais. Nossa, eu estava, assim, me dedicando de uma forma, que eu estava, todas as minhas energias estavam nesse concurso. Eu fiquei arrasado. Só que eu fiquei arrasado e não parei de estudar, né? Segui. E aí eu sei que depois, eu não sei, foi 20 dias, né? Depois voltaram as vagas de 40 horas. Eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Esse concurso está uma novela. Aí não falei com a professora Monique, né? Aí eu comecei a conciliar. Porque as metas do meu cronograma eram da área da saúde, eram duas metas por dia. Eu bati as metas ali da saúde e depois eu ia estudar para BH. Eu acho que eu fiquei nisso uns 15 dias. Depois eu fui falar com ela. Eu fui pedir para ela incrementar umas metas de BH no meu cronograma. E aí ela falou, será que você dá conta e tal? Só que eu já estava... Eu já tinha incrementado, né? Eu já tinha feito por mim. Só que eu queria que ela colocasse porque eu me sentia mais seguro. Aí ela colocou as metas. Vamos ver se você dá conta. Se você não der, a gente altera sem nenhum problema. E eu tá. Só que eu conseguia. Eu bati as duas metas. Eu bati a de BH e ainda continuava. Eu sempre continuava. Gente, esse bichinho era tão danado. Só um parênteses aqui, gente. O Lucas era aquele aluno assim que... Prof, mas será que não dá para botar mais coisa, não? E eu preocupada, né? Porque eu pensava assim, gente, será que ele tá, né? Será que ele não tá correndo muito nas coisas que precisa ver? Mas o bichinho ia que ia, sabe? Aquela pessoa que tá assim com o foguete instalado. É o Lucas, gente. Ele tava assim com sangue nos olhos, como a gente diz, né? É querendo mesmo. A vaga tinha que ser dele. Determinado. É. Você fala assim que existe uma grande diferença, né? Entre querer muito uma coisa e desejar profundamente. Eu acho que eu desejei tanto essa vaga que, sabe, eu não me disse sócios. Durante esse tempo, porque eu não tinha formado ainda, ainda estagiei. Aconteceram várias coisas, né? Eu me formei online, né? Porque pandemia, enfim. E aí, tinha dias que eu ia pra um estágio aqui na cidade. Nesses dias, eu acordava cinco horas. Antes de ir pro estágio, eu batia pelo menos uma meta, ia, voltava, e depois eu batia as outras. Porque, assim, se eu não fizesse isso, eu não... Eu não ficava bem lá, né? Eu ia, então, a minha ansiedade batia e não dava certo. Então, como a professora orientou, né? Sempre eu fazia uma meta antes e tal, ficava mais tranquila. Então, eu estudava o dia todo. Eu fracionava, né? Um pouquinho à tarde, um pouquinho à... Um pouquinho manhã, um pouquinho tarde, um pouquinho noite. Pra mim, era melhor assim do que pegar direto. E, Lucas, eu só queria voltar um pouquinho na tua fala. Você começou dizendo que, no início, que antes da mentoria ali, você estudava bastante, mas era um estudo que não valia a pena. Você podia, né? Que era uma coisa, assim, que te desgastava muito e que não dava muito resultado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Por que que você percebeu que você estudava errado? O que que você tava fazendo que depois, com o nosso auxílio ali, o nosso direcionamento, né? Você acabou vendo que dava pra fazer de uma maneira melhor, enfim. Se você puder contar um pouquinho essa parte. Tá. Eu confesso que, antes de entrar na mentoria, eu só entrei mesmo porque eu fiquei com medo de concorrência, né? Eu disse, não, eu já tô estudando oito horas, eu acho que é suficiente, não vai mudar nada aqui. Né? E aí, assim, eu estudava oito horas, eu estudava muito, eu não resolvia questões, eu olhava assim vez ou outra, eu não tinha site de questões. Né? Ficava só ali em cima do PDF, a aula, repetindo, repetindo, repetindo. Ou seja, eu não media, né? Quanto que eu evoluía, eu não me observava, né? E depois da mentoria, não, eu aprendi a dividir as metas, a professora divide as metas, faça questões, revise, até que revisar, eu revisava. Só que você só ficar ali em cima do material, sem resolver questões, eu acho que não dá pra você saber se você tá evoluindo, onde você tá acertando, onde você tá errando. Né? Então, assim, hoje eu percebo que se eu estudar quatro horas, né? De uma forma certa, entre aspas, né? Que eu acho que eu aprendi pelo menos um pouco, nem se compara com as oito horas que eu estudava antes. Tu rende mais nas quatro horas hoje em dia do que nas oito antigamente, depois da mentoria. Eu acho que sim. Eu acho que sim.